Deus de vitória Deus de vitória Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Pra provar que Ele é Deus Ele abriu o mar vermelho Fez o povo de Israel Atravessar pelo meio Deus de vitória Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Faraó não entendeu o que estava acontecendo Como aquele grande mar poderia ter se aberto Mas o que ele não sabia É que o Deus de poder Nunca perde uma batalha E jamais irá perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Pra provar que Ele é Deus Ele abriu o mar vermelho Fez o povo de Israel Atravessar pelo meio Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder Paraó não entendeu o que estava acontecendo Como aquele grande mar poderia ter se aberto Mas o que ele não sabia é que o Deus de poder Nunca perde uma batalha e jamais irá perder Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder, nunca perde uma batalha e nunca vai perder Deus de vitória, Deus de poder Nunca perde uma batalha e nunca vai perder